Prontos? Estamos voltando! Finalmente! O que você acha que é incrível? Bem, eu me pergunto se a Ana e os outros foram chegar lá. Relâmpago Marquinhos, é boa. Vamos ver o que vai acontecer. Será que o último boss vai ser aqui? Ou vai ser lá para baixo? Porque acho que não deve ter mais coisa para explorar, né? O mundo já foi enorme, cara. Você quer brincar? Você meio que colocou um vento eterno? Em todo lugar. Em todo lugar? Bem, tudo bem. Você pode simplesmente desfrizar. Não, eu não posso. Eu não sei como. Claro que você pode. Eu sei que você pode. Vai ser aquela cena, né? Vai ser aquela cena. Estou até vendo. Oh, meu Deus! Nossa, isso deve dar uma agonia, velho. Ah, acho que a Elsa não vai ser o boss não, né? Acho que não. Ih! Ih, deu ruim. Deu muito ruim, filho. Ah! 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 Você não vai ser a sua irmã! Parabéns, Elsa! Agora canta! E aí, o que será que vai acontecer? Ué? O que foi? Ai, isso é? Você se sente? O que aconteceu? Será que é porque a gente criou um vínculo com a Ana? Ih, olha lá o bichão! O guardião da neve lá! Eu acho que ele vai ser o boss Nossa! Cuidado pelo meu bicho! Ei, não é bom atrasar as pessoas! Uau, 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 feisty pence! Ok, relaxe, calma, calma! Ok, tudo bem, eu estou bem! Estou calma! Oh, vamos lá! Vê? Agora você fez ele mal! Ok, vocês vão! Não, não, não vocês! Deixou o cara puto, velho! Isso tem um pouco mais difícil Nós vamos te dar um pouco de tempo! Vixe! É, isso não vai ser fácil não! É, né? Somos bem úteis! Ele se chama Marshmallow, valeu! Ah, está enlantecendo de novo! Caraca! É legal você ver o dia passando conforme... Pateta e suas ideias! Pateta e suas ideias! Perfeito! Hã? Lá vem o Pateta e suas ideias! Eita peste! Lá vem! Ai! Esse foi o chefe mais difícil da história! Definitivamente! Não mesmo! Chega aí, bola de neve! Nossa! Nossa! Ai, carai! Trio Whip! Ah! Então a gente vai fazer de novo! Será que vai stunar ele? Aê! Parabéns! Agora a gente senta o Chavasco nele! Agile Claus! Agile Claus! É, provavelmente fogo vai ser a maior fraqueza do maluco, então... Por que que eu não consigo soltar fogo? Ah, então se cura, velho! Poxa! Alguém queimou a bunda dele, hein! E eu vi essa queimada aí! Eu tô ficando com um pouco de dó de bater nesse cara! Eu não sei porque, velho! Nossa, velho! Shotlock delicioso! Por que que fica diferente o Shotlock aqui? Ah, é porque eu não tô com o Yo-Yo! É verdade! Eu tô com as garras! Agora sim, velho! Nossa, o maluco tá morrendo rápido que é uma beleza, hein! Agora sim é o Shotlock do Yo-Yo, velho! É, não vai ser todos, mas já vai ser bom o suficiente! Oxe! Shotlock mudou de novo! Entendi! Pega, 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 pega! Ih, caralho! Armadura! Agora fodeu! Nossa, ele tá fudendo com a gente! Cadê? Kingsflare! Vambora! Vamos ver que eu acho que vai dar um dano legal aqui! Bora sim, velho! Vai! Pega! Aê! Aê, mano! Agora a gente tá conversando! Olha o dano que tá dando! Olha o dano que tá dando! Dano que tá dando! Dano que tá dando! É só a gente ficar pulando na cabeça desse maldito! Vai! Quebra! Quebra! Quebra a armadura! Quebra a armadura! Vai! Aê! Boa! Deu pra finalizar bem a tempo! Nossa, velho! Vai dar um arregaço! Nossa, velho! Vai dar um arregaço! Pega ele com o Yo-Yo! 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 É uma caína, mas tipo... É treta. Um pouquinho de trabalho! É, não deu muito certo, não, Pateto. Definitivamente não deu muito certo. Não correu como planejado. A gente vai morrer! Ai! Foda-se também, velho! Ai, ai, ai! Sai! 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 Nossa, o maluco, quando ele faz isso ele... Cacete, mano! Ah, beleza, dá pra matar. Dá até pra fazer um Risk Charge só pra dar uma zoada aqui, ó. Nossa! Meu querido Marshmallow! Acho que você vai pro buraco agora. Xablau. Boa! Tem que mobilizar. O Lumir é de Staff e Dreno HP dos inimigos. Não sabia não, velho. Valeu pelo follow, Carlo. Nossa, mano, olha! Vai dar ruim. Vai dar ruim, mano. O que? O que? Ih, trolou. Trolou, velho. De novo. Ainda bem que a neve é fofa. Não! 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 Tô seguro que não quer ir de novo? Não, eles tão nas merda. Não tão nem... Não, obrigado! Um gritinho do pateta, pois é, né? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos voltar para o palácio. Faz sentido. Para nós também. Ainda precisamos falar com a Elsa. A segunda vez é o charme. Sim, voltando para o palácio. Ah! Nossa, vou pegar. Peguei! Rapaz! Gostei. Hum, vamos quebrar. Quebra. Eu tô vindo pelo caminho, certo? Não, não. É para o outro lado. Já vou pegar um atalhozinho aqui, ó. Xablar, mano. Já recolhe esses gooseberries aqui. Ixi, e aí? Ih, carai. Tem que descer? Acho que tem que descer, né? Estranho, gente. Tem que descer para... WTF, mano? Vamos descer, velho. Eita! Ah! Aqueles negócios lá que você quebra em cada mundo. Orixal com um material precioso, raro, bonito, gostoso. Ah, não dá para a gente derreter a bola, infelizmente. Pronto. Ih, carai. Quebrei tudo. Buster Blaze. Eu acho que o que está dando a impressão de que esse mundo é bem maior do que os outros, eu acho que também é o fato de a gente estar vendo o dia passando, tá ligado? A gente começou quando estava de noite, aí amanheceu e agora está anoitecendo de novo. Isso que está da hora, mano. Dá um efeito mais... Mais verdadeiro ao bagulho. Nossa, eu consegui pegar a galera? Não, não consegui, droga. Pelo menos dá para dar uns tirinhos aqui, mano. Fire, 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 fire. Fire, fire! Fire, 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 fire. Que bunda! Poxa, quem sobrou aqui? Ah, você, safado. Vem cá, calma. Caraca, pateta. Já está pronto para embrasar, hein? Segura um pouco aí. Vou usar os ioiôs. Porque se aparecer alguém a gente já vem bem no rolê aqui, ó. Acho que não tem ninguém aqui. Não, não tinha ninguém mesmo. Ah, esse filho da puta está aí! Esse maldito! Nossa, eu quero muito matar ele. E eu vou ter que assassinar ele. Eu não acredito. Isso não parece como ajuda para mim. Oh, não! Ah, ele está policiando pelas trevas. Para variar, né? Vamos, já chega na porrada. Não conversa, não. Não tem conversa. Já chega na porrada com ele. Por que eu não consigo chegar aqui? Ué? Entendi isso aqui. Nossa, que agonia! Não consigo chegar nesse... Ah, deve ser porque eu não posso ir ainda. Mas eu tenho que seguir um pouco o fluxo aqui. Tá legal. Bom saber que eles vão seguir os acontecimentos do filme puramente, então. Não vão adaptar, tipo, nada diferente, assim, para excluir o personagem, não. Ai, seu filho da mãe! Nossa, mano, a Mary Poppins me acertando com um tiro, velho. Me irrita demais, cara. Vem cá. Vamos brincar de oio aqui. Chega aí, Mary Poppins. Vem cá, me deixa descastigo aqui o Super Nanny do caramba. Vamos. Primeiro Bombardier. Valeu aí, Rastro. Obrigado, mano. Ai! Que arregaço bonito! Ah, dane-se vocês também, velho. Vão se catar, mano. Mastigo vocês aqui, ó. Um navio pirata. Nossa! Já chega como? Já chega assim, ó. Cadê? Deixa eu... Ai, caralho. Ainda posso tomar dano daqui? Ah, já assassinamos todo mundo, quase. Beleza, todo mundo assassinado. Bicho, não dá nem tempo de pegar os bagulho, ó. Deixa eu ver uma coisa. Mais fácil, mas não quero gastar minha magia agora. Olha. Eles não podem ter ido longe, né? Caraca. Ah, de novo esse cara, mano? De novo você, velho. Quer apanhar? Ué? Ele de novo? Ele de novo? Ei! Você melhor não ter perdido nossos amigos. Hã? Ah? Cagou e andou, literalmente. Ah, não faz isso comigo, Jovem. Não faz isso comigo, Jovem. Você está procurando a Elsa também? Uou, fácil. Você quer salvá-la do outro cara? Nós estamos no mesmo lado. Eu acho que tudo que nós queríamos fazer era manter a Elsa segura. Ei, nós devemos se juntar, velho. Ele vai ser o nosso companheiro, velho. Vamos lá, nós queremos ajudar ela também. Por que não? Então, o que você diz? Ele vai arregaçar geral, mano. Uma ótima coisa sobre Sora é que ele sempre pode fazer amigos com ninguém. Verdade, até com um chefe. Donald, Goofy, vamos lá. O que é isso? Nossa, mano. Olha o tamanho dessa desgrama, velho. Olha esse companion, cara. Melhor companion. Vou bater uma foto aí. Vou bater uma fotinha. Acho que ele não quer muito foto, não, gente. Meu parça. Meu parça no rolê, velho. Rapaz, mano. Vamos embora, então. Vamos seguir. Olha só o tamanho desse maluco. Mano, ele vai arregaçar geral, velho. Ai, seu filho da mãe. Não bate no meu parça. Só eu posso bater nele, velho. Toma o piraga aí. Olha, leva 29. Quase um 30, mano. Quase. Isso, bate no meu parça para você ver aí, ó. Seu otário. Bombardei aí. Boa. Boa. Nossa. Nossa. Yo, yo. Yo, yo, yo. Nossa, ela até dá uns flash branco, tá ligado? Tamanha fodelança que é essa transformação de Blade aqui. Xablau. Opa. Meu Deus, cara. A gente tá arregaçando, velho. Tem pra ninguém não, mano. Eu falei que ia arregaçar. Mexe com o parça aí, ó. Mexe. Será que eu pego alguém aqui? É, peguei. Deu uns hits, pelo menos. Na verdade, não sei nem se fui eu. Deve ter sido os outros. Beleza. Ah, tem mais alguém aqui. Nossa. Calma, velho. Sei que você tá puto, mas calma. Calma. Pronto. Tá bom. Tá bom então. Acho que a gente tá indo certo, né? Você quer rolar na neve. Não, 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 não. Por que vocês bagulhos são tão apena? O Birth by Sleep também, velho. Você girava a bola em todo mundo e você matava geral. Ah, ó. Por isso que a gente não podia subir, ó. Porque senão a gente ia esquipar a parte da história. Cara, acho que a gente tá com quase todos os minigames, não estamos? Nossa, o maluco... O maluco voou, velho. Cadê? Gamefone... Estamos com quase todos. Só faltam dois aqui, ó. Depois eu vou querer ver um por um aqui, ó. Beleza. Ah, calma. Filho, dá uma licença aí. Ah, não. Pra cá a gente volta pro... Pra parte principal. Então tem que ser pra lá. Agora a gente tá indo no caminho certo. Olha que bonitinho, velho. Todo mundo é rápido pra caramba nesse jogo. Assim que eu gosto. Pera aí. Fute Hills, mano. Ah, você de novo? Vai se catar, velho. Sou chato demais, mano. Vou chamar o Simba, hein. Vou chamar o Simba se não parar, velho. Deixa eu trocar um pouco de Keyblade, velho. Só pra variar um pouco. Ó, o bicho mal chegou e já tá no level 30. Você vê o nível. Vai. Toma meu mel aqui, ó. Toma meu mel, mano. Primeiro isso aqui, velho. Vai. Nossa, ele tá... Ele tá quase morrendo. Pera aí. Pera aí que eu já curo nós. Deixa eu primeiro arregaçar todo mundo. Ah, já curaram ele. O que que é esse auto shot aqui? Eita peste! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, velho. Caralho, mano. Vira uma foca e metralhadora, velho. Nossa, o bugle virou uma metralhadora, mano. A gente já viu isso. Auto shot também. Vamos ver o auto shot desse aqui. Nossa, velho. Nem tinha reparado nesse auto shot que aparece. Cara, que massacre bonito e gostoso, velho. Beleza. Ah, tem um moogle aqui. Dá pra ver se eu posso sintetizar alguma coisa bacana. Vamos ver. Ok, beleza. Ok. Ok. Eater. Rangre shard, Rangre stone, Rangre gem, Rangre crystal, Rangre stone. Caraca! Tá dando coisa pra porra pra gente, mano. A gente pegou muita parada. Beleza. Tá, sintetizar item que tem de bom aqui. Ok, ok, ok. Warhammer. Lockward Shield Plus. Deixa eu ver o Keyblade Forge aqui. Mano, olha que da hora. Olha os ícones das Keyblades, cara. Olha os íconezinhos. Porra, que da hora, velho. Essa aqui é uma panela, velho. Qual que eu vou upar aqui? Eu vou aumentar o Rapid Gear, porra. Tá bom pra caramba. Dá pra aumentar bem aqui, ó. Nossa, agora vai massacrar aquela beleza. Mas... Esse aqui também dá pra... Não, esse aqui não dá pra upar, não. Nossa, o Rapid Gear agora vai arregaçar, mano. Foi bom eu ter vindo aqui. Tá tudo bem aí? Ah, calma, velho. Não me faz ficar na bad, mano. Já estamos indo. Vamos ver se a gente tá chegando. É, esse definitivamente é o maior mundo do jogo. Esse é realmente o maior mundo de todo o jogo até agora. Enorme, velho. Enorme. Enorme, não acaba. Caramba. Isso é bom. Eu gosto de lugares grandes assim. Não, me deixe. Isso é o Kristoff. Me faça um favor e espera aqui. Se você vier, o Kristoff pode sair. Espera aí, então. Nossa! Tá puto, é? Não, Sven. Nós não vamos voltar. Ela está com seu verdadeiro amor. Kristoff! Ele quer a Ana. Você está bem? Sim, estou bem. Estou feliz que vocês estão seguros. Onde vai Ana? Ela está de volta em casa. Hã? Um ato de amor verdadeiro pode derreter o coração de gelo. Mas... O que é você? O que é eu? Ah... Eu meio que assumi que vocês estavam... Não! Eu apenas... Eu deixo ela de ficar perdida. Sério? Oh! Mas você parece tão... Perfeito juntos. Sim! Quero mais um gancho! É a creche dele, mano. O que? Hã? Será que deu merda assim ou claro? Ah... 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 Elsa... Ah... 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 Que fortuna... Não. Z***... Caraca gente... Caraca gente... Caraca gente... Vamos com calma... Não! O bichão de gelo já foi embora. Nossa, aqui tá parecendo Calfidante, ó Caraca, a tempestade Tá feia, mano Vamos ficar aqui Ô, gente A gente tá muito a salvo aqui Tamo bem, pô Gente, fica do meu lado Não vai no vento, gente Vocês vão ser levados pra... Gente, fica do meu lado, pelo amor de Deus Fica aqui, gente Isso, fica... Vem logo, vem pra... Vocês, vocês não tem jeito nenhum Opa Nossa, que da hora isso aqui, mano Dá pra ir mais um Olha o monstro ali, ó Ô, monstro, ajuda aí, mano O jogo do Madagascar tem um negócio parecido com esse aqui Eu joguei só uma vez, faz muitos anos Fica aqui, gente Fica aqui, o jogo colado com... Pelo menos o Pateta teve alguma coisa pra segurar ele, né Tudo bem? Aí, filhote Ai, 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 ai Agora, pelo menos, ele protege a gente, ó Obrigado Obrigado Ok, galera Os tempos estão estourados Gorge, espero que Ana e Elsa estão bem Correia Vamos lá, então Vamos ver o que que tá pegando Que coisa legal, coisa boa não é Coisa boa não é Ih, é o final já, mano Eu quero dar um cacete no Hans, mano Acho que ela tá com um pouquinho de frio, hein Só um pouco Desgraçado, velho É igualzinho a cena do filme Elsa, Ana Não Ah, bem na hora Bem na hora Dá um chute nele, vai, por favor Dá um chute Ih, lá vem, mano Lá vem Ué E aí E aí, mano Se eu puder dar um cacete nele, pra mim vai ser ótimo, velho Tomara que ele seja o chefe Onde o diabo é isso, mano Cacete, mano Isso vai dar uma merda Ah, pelo menos o gigante de gelo tá aqui com a gente Meu Que isso, velho É o Heartless daquele trouxa lá? Ai, caralho Peraí, tem que tomar cuidado Porque eu já vi que esse maluco é rápido Pera Isso aqui vai ser tão treta quanto o do Monstros SA Tô até vendo Tô até vendo, velho Tô até vendo a zoeira Nossa, tempestade, velho Tempestade, mano Chama o X-Men Chama os X-Men aí Boa Boa, boa Vai socando a cara dele Flare Force, Flare Force, Flare Force Vai, vai, vai Vai com os fogos de artifício no otário Não é, gigantão Ai Como mal Isso Isso Twin Yoyos Yoyou, Yoyou Caraca Vem Chupa meu Yoyou aqui, mano Peraí, deixa eu tentar pegar ele com um Shot Lock do Yoyou Porque é bom Mas se ele não parar de se mexer, fica difícil, hein Pegou Boa Já deu um dano legal Vai Nossa, deu um dano ó Ué Parece o ataque do Scar, velho É verdade Do Kingdom Hearts 2 Quando ele sai correndo assim, né O que ele fez, mano? Credo, tá pingando Tá pingando o meio Nossa, que isso, velho Que ultimate ataque é esse, maluco? Tem um timer aqui Mas o que tem que fazer nesse timer? Tem que destruir tudo, né É o que eu tenho que fazer, eu acho Sub-Zero Impact Sub-Zero Impact Vamos ver, vamos ver Impacto abaixo de zero Nossa Caralho, eu adoro esse maluco Como eu adoro esse maluco, velho Meu Deus do céu, velho Gente do céu, mano Que negócio foda, velho Fiquei até arrepiado aqui de novo Caralho, mano Que muito louco, velho Não vou chamar o Simba Porque aqui não vai ajudar muito Esse cara é muito rápido E o Simba não vai conseguir Pegar muito ele Pera aí, patata Agora você bombardeia o rabo dele Vai, vai, vai Não deu pra pegar muito Porque ele tava no ar, mas tudo bem Tá valendo Eita, pera Consegui pelo menos Nossa, nossa Cura Nossa, quase comi no rabo Aí, ó Esse ataque, ó Ele é igualzinho ao ataque do Scar Do Rei Leão 2 Do Rei Leão 2, não Do King of Hearts 2 Eu não vou usar Rage Form aqui Mas nem por um cacete, velho Vai se lascar É pra morrer Vai, yo-yo, yo-yo Ah, não, deu pra usar o yo-yo Droga Não tem problema Não tem problema A gente tá indo bem Ah, não tem magia Droga Pronto É a G-Claw de novo Parece a lua do Zelda Majora as Mestras Só que tem a cara do demônio É verdade E conjura Conjura a lua do Zelda Os chefes daqui São muito satisfatórios, velho Blaster Blaze Obrigado Valeu Tipo o jogo falando Ó, toma a chance De viver aí, ó Pegar Pega, pega, pega Pega Ah, não, velho Ah, não A lua do Zelda De novo, não Puxa, lá vem, mano Jankidama, velho Ih, a gente não tem mais um bagulho Sumiu Achei que a gente ia ainda ter o Blaster Blaze Que desperdício Que desperdício Peraí, gente Como é que eu tô tentando pegar os malucos Vai, pega 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 qualquer maluco, velho Vai que o tempo tá acabando Vai, caralho O tempo tá acabando Filha da puta Filha da... Aê Não, não era isso que eu queria Não era isso que eu queria Não era isso que eu queria Ih, fodeu Fodeu Morremos Morremos Hum Isso não foi bom, não Ah, não morremos, não Não morremos, não Ah, mas a gente quase morreu, velho Eu achei que a luta acabava Nossa, ainda bem que não acaba, velho Senão a gente ia ter que voltar tudo É porque você tem que matar inimigo muito rápido Lá, velho Não consegui matar tem É, então vem cá, velho Vem cá, então Vamos brincar Não, não Brincar assim, não Max Maximus Tá lá, velho Super slide Habilidade 9 Quero ver depois Meu, esse maluco foi safado, velho Esse maluco foi safado Mas que esse chefe foi da hora, foi GG, mano Ah, se bem que eu não ia perder Porque eu ainda tinha uma vida, né Eita porra Foi todo mundo pro saco Foi todo mundo pro buraco Oh, coisa bonita, viu Será que a gente voltou pra dimensão Ou a gente tem que subir mais uma montanha Vamos ver o que vai acontecer É, foi todo mundo ferrado É, foi todo mundo ferrado O que é o que é? 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 É, a Badge não durou muito tempo, pelo menos. Aê, tá lá, mano. O que? O que? O que? O que? Ué? Você travou o jogo? Então, a amor tem que ter feito ambos os seus corpos com luz. Larkxene! Hum, dois em um mundo, definitivamente não vi isso. Ah, as novas princesas, as duas são princesas? Marluxia, agora você! O que é isso tudo? Oh, eu entendi. Então você se inscreve no Marluxia. Então, por que eu estou explicando isso de novo? Eu te disse antes. Os novos sete corpos. Se você se despegue e não encontre seus sete guardiões de luz, Nós vamos precisar de outro grupo para se despegar. Deixe as pessoas inocentes fora disso! Oh, olhe esse cara duro, tipo um grande garoto agora. Bem, talvez você possa fazer o seu trabalho e encontrar os outros guardiões da luz. Eles estão usando a gente para achar os guardiões da luz. Como você encontrou seus 13. O rei disse que você é um segredo da escuridão curto. Oh, não. Onde está isso? Eu já tenho essas 13 trevas. Quem é a 13? Isso está sendo interessante para a gente descobrir quem são as pessoas. Quem são as pessoas? Eles têm todas as 13? O que nós não encontramos nossos sete? Eles vão procurar a Elsa e a Anna. O que você me parece um pouco diferente aí? Vai ficar bem. Eles estão fortes. E agora? Eu estou tentando. Você está certo. Eles têm um outro. Ana. Oh, Elsa. Você se despegou por mim. Eu te amo. Um ato de verdadeiro amor vai se despegar, coração frio. Amor vai se despegar. Amor. Elsa? Claro. Of course. Amor. Topzera, mano. Sim, a qualidade está parecendo melhor nessa cutscene, né? Acho que eles devem ter feito essa cutscene em CGI para fazer esses efeitos aí, safadinhos. Olha o reino aí, ó. Que da hora, velho. O Olaf rachando um bico. Nossa. Lindo, velho. Lindo demais. Tem nem o que falar, velho. Foi maravilhoso, cara. Cristo e snow. Caraca, mano. Eu fiquei até meio sem saber o que falar, cara. Porque, tipo, esse mundo foi muito, muito, muito legal, cara. Lindo, 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 lindo. Eu imagino que agora vai dar alguma merda, né? Vai dar alguma merda na história do jogo, né? É, não teve o soco, né, no Hans? Que pena. Desculpa, estamos tarde. Voltamos. Tudo bem. Você chegou aqui assim rápido que pudesse. A organização apreende ter as suas 13 escuridências. Nós acreditamos que é verdade? Ah, agora entendi. Basicamente, assim, no primeiro jogo tinha as sete princesas da luz lá, que era a Branca de Neve, Cinderela, essas princesas. Só que elas já protegeram a luz, então agora a tocha passa para outras princesas. Aí é a Elsa. Quem mais? É a Elsa. É... A Anna. É a Rapunzel. Buzz Lightyear também é uma princesa da luz. O Mike também é uma princesa da luz. Enfim, então, são as novas princesas. Eu tô brincando, tá? E assim foi o Ansem, o porquê dos seus dados, então isso quase certamente deve ser verdade. Isso é ótimo! Agora podemos rescatar a Ven! Talvez. Ainda que a Aqua é a única que sabe onde ele está escondido. Ainda temos que encontrar ela primeiro. Basicamente, eles têm que achar a Aqua primeiro. O Ventus, ele tá dentro do coração do Sora, mas a gente tem que achar o corpo dele, que só a Aqua sabe. Vai não, velho. Vai não, vai não. Eu vou ficar caçando poder até quando? Vai não, velho. Vai não. Vai não. O que é tão engraçado? Desculpa. O Master Yen Sid conhece você um pouco de bem. Ele disse que você tentaria fazer uma rescuação de meio meio a meio. Caraca, a gente tá sendo usado por todo mundo. Eu sei que você está voluntariando porque você está preocupado. Você está preocupado sobre mim e o Mickey. Sim. Bem, obrigado. Mas o poder de acordar é importante. Você pode vir a rescua uma vez que você tem isso. É verdade? Beleza. Beleza. Tudo bem. Mas fique seguro. Não tem estuntos perigosos. Sim, senhor. Você é o melhor que você pode. Não, não. Não, não. Ele só não pensa. Se apenas ele ouvisse o Master Yen Sid, a forma que ele ouve o Riku. Isso seria um bom começo. Eu estou ouvindo agora. Não sabe nem fofocar direito, porra. Muito bem. Sora vai continuar sua jornada para construir seus poderes. Enquanto o Mickey e o Riku vão se concentrar na busca de Aqua. Ok. Riku e o Miko é a dupla. Riku mais Mickey é igual a Miko. A dupla Miko vão procurar Aqua e a gente vai continuar tentando pegar esse Power of Waking aí. Para acordar todo mundo do prédio, sei lá o que a gente vai fazer com esse poder. Para a gente poder ir no Reino das Trevas, basicamente. E lá vai de novo. Lá vai de novo. Então, por que você está voltando? Um bom jeito de convidar seu velho parceiro em crime. Hum. Todo mundo está com o olho amarelo. Por que você acha que o velho gizzer nos levou? Ele deve saber que a gente se tornou de volta para a organização quando Xemnas estava dirigindo ela. Xehanort não importa sobre você ou eu. Para ele, nós somos nada só os escoos. A velha organização era a mesma. Xehanort precisa de 13 vasos para manter sua essência. Xehanort? Xehanort? Não sou eu. Você está aqui para outro jogo? Por favor. Você não conseguiu fazer a última vez. Você tem que jogar bem bem, como eu. O que? Você não é bem bem? Você não é bem bem bem? Você não é bem 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 bem. Eu não tenho que ser bem bem bem. Não tem que ser bem bem bem. Não tem que ser bem bem bem. Não tem que ser bem bem bem. Um pão de cereal seria melhor. Outro vaso. Uou, agora. Você está bem fora da linha. Eu estou extremamente imposto. Quando eu quero ser. O que, afinalmente, quase nunca. Só reforçando, tá, gente? Todos eles morreram como no Boris, mas eles estão aí como pessoas mesmo. Eles são pessoas agora. Claro que não. Só que eles têm toda a memória deles como no Boris. Então é a mesma coisa. Xehanort brought Vexin on board. Eles devem estar planejando de usar replicas. Esses jogadores de descanso? Oh, não. As replicas são muito mais reales do que você lembra. Eu quero dizer, uma derrubou o meu lugar. Claro que ela derrubou o seu lugar. Você é maluco como um pão. É o cruxô esse. Vexin's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexin claims the new ones will be human in every way. If he ever finishes them. Oh, the thing is, I kinda told Sora and his nitwits that we're ready. My bad. She said shit to us. She said shit to us. Ugh, Xemnas. If they think that we have all 13 darknesses, then they will panic. And panic leads to a lack of preparation. Yeah. Totally. Why is this thing a member again? Hey now, pointing is rude. The first six members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise. And the seventh and eighth members joined thereafter. The thirteenth member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers nine through twelve? Because our hearts are uber powerful. Wrong. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rope. Oh, rapaz. Beleza. Gastei dos brincos. What is this organization that is running? I have to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. What important role? That stupid box that Zigbar claims is real, but won't tell us a thing about it? I just want to ask Zigbar that. Now then, Xemnas. What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest secret. The ancient Keyblade legacy that slumbers within you. Oh. Huh? 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 Hahaha. Hahaha. Tá todo mundo bêbado. Ok. Novos membros revelados da organização. Vou matar todo mundo. Logo menos. Hey Zora! Uuuuh! Ok. Novos mundos disponíveis. Beleza, beleza. Beleza. Vamos ver que mundos estão disponíveis aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Ok, temos aqui o Caribe, que no caso é o mundo do Davajonas. Dá para ver até os tentáculos aqui. E temos aqui o mundo Sanfrosóquio. Ah, Sanfranstóquio? Sanfranstóquio, enfim. Esse aqui é o do Big Hero Six, mano. Esse aqui tem 38 de batalha e esse aqui tem 34. Então imagina que a gente vá no Caribe primeiro. Encontrar a galera lá, saudade do Xperra, dos piratas lá. Acho que esse mundo vai ser bacana, esse mundo promete. E o Sanfranstóquio também, vamos ver. Mas enfim, galera, a próxima parte, já sabem, estamos ferrados.